Música Música Quem é que cura? Quem é que estará? É quem sai de dormir? É do dia, é do dia Quem é que cura? É quem sai de dormir? É do dia, é do dia Quem é que cura? É quem sai de dormir? É do dia, é do dia Abaixa, 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 que mirem na presença do rei Vamos entregar esse pebre na mão do Senhor Assim como você tem o cheiro, tem que continuar a acontecer Tem que babilão, Jesus Música 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 Música